Música Bom pessoal, vamos começar mais uma aula, certo? E quero dar só aquele velho aviso novamente Lembrar de usar os tênis e usar roupas leves na hora do novo exercício, tá? Pais sempre acompanhar as crianças nos exercícios Prestar atenção no vídeo que a gente está explicando Eu vou prestar atenção também na criança para ver se ela está fazendo tudo certo, ok? Então, vamos começar pelo alongamento como sempre, né? Vou começar puxando o braço Ficou Sempre lembrar de apontar aí de 1 a 10, devagar, certo? Para dar os 10 segundos, ok? Atrás Aí, puxa aqui atrás Joga a mão de frente para equilibrar melhor E olha para um ponto fixo, alguma coisa que esteja parada Para ajudar você a equilibrar Abre o corpo do pé Joga as mãos já vai lá embaixo Aí, desculpa um pouco mais embora Dobre a mão das pernas e deixamos bem reto, ó Grosso, mão do corpo do joelho Aí, aproveita que já está aberto Sentou Abre o máximo que eu conseguir as duas pernas Escola para os pés Segura Lembrar sempre da posição do joelhão Não deixe subir, não Bem baixo, bem próximo ao chão Se não conseguir tocar o pé Tentei o máximo que conseguir na canela, ok? Ficou Aí, desculpa as duas Vamos, pessoal Alongamento finalizado E agora eu vou chamar o professor Didi Que vai passar a nossa aula hoje Para fazer os exercícios, ok? Pode ir, professor Claro, pessoal Vamos, 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 aqui Para fazer a atividade simples É com materialidade que vocês têm em casa Hoje nós vamos trabalhar lateralidade e força Com coisas que a gente tem em casa No caso aqui nós vamos usar Duas carteiras, é isso? Um cordão, pode ser laje, pode ser uma corda, tá certo? Então são atividades que vocês vão fazer em casa Pode fazer um baia, pode fazer junto E que vai mexer com o corpo duro, tá certo? Lembrar que sempre que você vai fazer aqui Cada exercício vai ter uma repetição de três séries, né? O professor Tiago vai aqui Vai saltar, vai dar aumento Uma vez Dois Dois Três Agora, né? Saltando também sobre a linha ou elasta, isso Só que o movimento frente e trás Isso seria o diagonal Uma série de trechos abertos Vamos lá Opa! Dois Três Três Certo? Agora, a linha do lugar do que eu tenho que dar um pouco, é isso? Ele vai fazer Salveando isso aqui O zigue-zague Só o meio com o pé Deve Vai pro direito, pode ter um pouco, é isso? Três 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 É isso, ok? Fala pessoal, mais um exercício, né? Onde a gente vai se movimentar, onde vamos usar a força e a impulsão E no final com o salvo, simulando o cabeceiro Nesse exercício, nós vamos fazer uma série E dar esses repetições Valeu? Bom pessoal, a próxima atividade que o professor trouxe para a gente Vocês vão precisar só do cabo de vassoura Na hora de segurar, ela acabou de explicar para mim Não segura assim, colocando toda a mão Se não, na hora que a pessoa estiver pulando, a criança estiver pulando Pode mais chutar seus dedos aqui no chão É na lateral, deixando o espaço de baixo vazio Para você só girar o cabo, tá? Agora a gente vai fazer para vocês verem como é que vai funcionar Primeiro, é também uma série, né? Dez repetições, tá certo? O primeiro são dois exercícios Vamos agora saltando, é isso? É aí E vamos repetir a ideia, tá certo? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então, pode fazer uma série maior de quinze, de vinte, de cada um, tá certo? Agora, a mesma atividade, só que ele vai estar rodando na diagonal, né? De lá Vamos lá Vamos lá Uma repetição de dez, eu vou lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então, é uma habilidade simples, mas que mexe com todo o povo Mas que todo o povo Ou coisa assim, bateram assim no cabo de vassoura Só dê cuidado na hora de fazer o manuseio aqui Vamos colocar o dedo embaixo Porque se errar o saldo, tá em cima do cabo de vassoura e machucar o dedo Ok? Então, pessoal Nós estamos encerrando mais uma aula Espero que vocês tenham gostado Pois assim, isso vai se envolvendo todo o povo É... Quero que o seu redor, né? Esperem que o seu redor pra gente, né? Mande um vídeo, uma foto E... Vamos pra próxima aula Pessoal, é... Só... Só pra deixar pra vocês um aviso também Que, tipo, essa já é a nossa quarta aula Então, vocês já tem mais, além desse Mais três vídeos que já estão no YouTube Como a gente sempre pede pra vocês tenharem pelo menos três vezes Você já tem uma aula pra cada treino E ainda só pra uma, tá? Então, você não precisa repetir sempre a mesma aula Você já tem outras aulas que você pode, ali, intercalar Você pode fazer uma na segunda, uma na quarta e uma na sexta No vídeo de diferença, tá? Até a próxima Tchau, tchau!